Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou preparar uma receita bem gostosa. É um bolinho feito com farinha de batata doce e frango. Vamos aos ingredientes? Para o nosso bolinho vamos precisar de suco de 1 limão, 500 gramas de peito de frango ou sassame, 1 xícara de café bem cheia de farinha de batata, 3 colheres de sopa de cebolinha picada, 1 colher de sopa de salsinha picada, 1 xícara de café de espinafre picado, 3 dentes de alho picado, 1 cebola pequena picada, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de pápica defumada, 1 colher de chá de sal e 2 colheres de sopa de óleo de coco. Bem pessoal, para moer o frango eu vou usar o liquidificador. Eu vou colocando os 3 pedaços, né? Ó pessoal, eu vou moendo aos poucos, tá? Ó, já moei todo o meu frango, tá? E agora ficou essas pelezinhas assim, esses nervinhos, assim ó, que é dado. Aí isso aqui a gente tira, né? Ó pessoal, já tirei, né? Agora eu vou misturar o suco de limão, vou colocar a cebola, o alho, o espinafre, a salsinha e a cebolinha. E agora eu vou misturar com as mãos. Bem pessoal, já misturei bem, né? Agora eu vou colocar a pimenta, a páprica e o sal. E vou dar mais uma misturada. Bem pessoal, agora eu vou colocar a farinha de batata doce. Agora, né? Que eu já misturei a farinha, eu vou colocar o óleo de coco. Bem pessoal, já misturei bem, né? Eu untei a forma com óleo de coco e farinha de batata doce, né? E assim ó, quem não come carne, né? Pode colocar hora pronobis, tá? No lugar do frango. Agora eu vou fazer bolinhos, né? E vou amassar ele, vou colocar na forma. Bem gente, essa minha receita deu doze bolinhos. Agora eu vou levar ao forno em 180 graus por 30 minutos. Acabei de tirar do forno, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Embaixo e em cima, né? E dentro. Olha que bonito. É isso aí pessoal, receita pronta. Espero que tenham gostado. Compartilhe, deixe seus comentários. Dê um joinha. Muito obrigada e até a próxima receita.